Como fazer o dinheiro fluir na sua vida? Vamos bater um papo sobre isso nesse vídeo. Antes da gente conversar sobre isso, se você já gosta dos conteúdos, dá um like aqui agora no vídeo. Isso ajuda o vídeo a ter mais relevância, o YouTube mostrar para outras pessoas. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Se já é inscrito e não recebe as notificações, clica aqui para você receber as notificações. Para sempre que eu postar um vídeo novo aqui, você ser notificado. Bom, primeira coisa, o que significa fluir? O que significa fluxo? Fluir traz uma ideia de leveza. Leveza, uma ideia de não resistência. Uma ideia de não ser um esforço. Quando você fala em fluxo, em fluir dá uma ideia disso. Então, quando eu falo aqui para você, como fazer o dinheiro fluir? O que eu estou querendo dizer é exatamente isso. Como não precisar se matar de trabalhar para ganhar dinheiro? Como não precisar chegar no final do dia esgotado para ganhar dinheiro? Basicamente, é isso que a gente vai conversar aqui. E a primeira coisa que é preciso você entender, e eu gostaria muito que você não tivesse esse tipo de pensamento, porque é um pensamento péssimo, eu chamo de pensamento dual. O que é o pensamento dual? Que é ou isso ou aquilo. É ou isso ou aquilo. No que diz respeito ao dinheiro, sobre essa questão de fluxo, tem a pessoa que é o mão fechada demais, e tem a pessoa que é o mão aberta demais, que é ou uma coisa ou outra. Então, por exemplo, quando eu falo assim, olha, Às vezes eu dou alguns conselhos aqui, que algumas pessoas ficam um pouco confusas. Que eu falo assim, olha, tenha dinheiro para queimar. O que é o dinheiro para queimar? É o dinheiro que você vai gastar com o que você quiser. Só que aí, quem tem o pensamento dual fala, mas você não fala que você tem que guardar o dinheiro? Sim. E aí, quando eu falo, olha, você precisa guardar o dinheiro, quem tem o pensamento dual fala, mas você não fala que tem que ter o dinheiro para queimar? Sim. As duas coisas. Você precisa ter o dinheiro para queimar, precisa ter o dinheiro para guardar. Sobre essa questão de fluxo, o conselho que eu quero focar com você aqui nesse vídeo, é deixa o dinheiro ir. Deixa o dinheiro ir. Isso é uma coisa que vai fazer com que o dinheiro flua mais facilmente para você. E aí, é importante que você entenda, você não tem esse pensamento dual, que quer dizer, ah, então é para o dinheiro fluir, então quer dizer, você já entendeu o que eu disse aqui. Vamos então escorrer em cima disso aqui. O que é isso de deixar o dinheiro fluir? Olha, tem dinheiro que você vai gastar. Não tem jeito. Não tem jeito de você não pagar uma conta de luz. Não tem como você não pagar uma conta de água. Não tem como você não ir no supermercado. Não tem coisas que são inerentes, tá? E se você tem, por exemplo, chegou uma conta de luz, aí você fala, nossa, mas tem que pagar essa porcaria dessa conta de luz, e que não sei o quê, e está mais cara cada dia, isso, aquilo, aquilo outro. Isso é o não deixar fluir. Você vai ter que pagar, mas você está ressentido, você está bravo, você está chateado. E se você está assim, o que você está emanando? Eu não tenho. Eu não tenho. E aí lembra, que a gente conversa aqui sempre, ao que tem mais é dado. Se você emana que você não tem, realmente vai ter cada vez menos. É assim que as coisas funcionam. Então, o deixar o dinheiro fluir, o fazer o dinheiro fluir, para ele fluir, para ele vir, ele tem que ir. se você quer que ele venha naturalmente, você tem que deixar ele ir naturalmente. Ou seja, quando você for gastar dinheiro, faça isso com alegria. Gastar no sentido de, poxa, fui lá, comprar um pão na padaria, poxa, fica feliz, abençoa, que você está, estou contribuindo aqui, com o dom dessa padaria. E pode parecer um pensamento, muito viajado, mais enfim. Ou é isso, ou é escassez. E aí você escolhe, se você quer um pensamento, muito viajado, ou se você quer, pensar, da forma que talvez, você esteja acostumado, tendo os resultados que você tem. Deixa, ir. Vou repetir, para, ficar claro. Se você quer, que ele venha, naturalmente, você tem que deixar, que ele, vá naturalmente. lembrando, que isso não quer dizer, que você tenha que gastar, todo o seu dinheiro. Aí que entra, a sabedoria, a inteligência, para você entender, o momento de cada coisa. Precisou? Poxa, eu estou precisando, comprar um tênis. Compre o tênis, com alegria. Ah, eu vou precisar, trocar os pneus do carro. Troque os pneus do carro, com alegria. sempre, que você, estiver, gastando um dinheiro, mas, o seu sentimento ali, tiver, de, que ódio, eu não queria, estar fazendo isso. Você está emanando escassez, você não está deixando fluir, e se não, não flui, não flui, para você também. Se você gasta, com dificuldade, com, para vir para você, vai ser, exatamente, da mesma forma. Fez sentido? Pegou a ideia? Espero que sim. Sobre, fazer mais dinheiro. Recentemente, a gente lançou um projeto aqui, chamado, Renda Extra Express. Ele é focado, a quem quer fazer, renda extra mesmo. Não é, para quem quer, isso aqui vai mudar, sua vida financeira, vai te deixar rico. Não. Para você fazer, uma renda extra, de até, R$1.500, por mês. Trabalhando, uma hora por dia, usando, seu celular. Se isso faz sentido, para você, clica no link, aqui, na descrição, do vídeo. Fez sentido? Essa conversa aqui, nesse vídeo, dá um like, deixa um comentário aqui, gosto muito de saber, o que você pensa, sobre a nossa conversa. É isso, forte abraço, até um próximo vídeo. Tchau.